E aí pessoal, aqui na fila aqui para tomar a segunda dose A segunda dose da adiância aí, ó Vou te falar, fiquei comido da primeira, agora essa daí de novo Quem é o próximo? Seria eu, né? Qual que é a sua? Adiância? Adiância, é Pô, tá doendo não esse trem, né gente? O trem é tenso, hein? Meu Deus Essa que é a adiância? Olá É, adiância Nossa Vamos ver aqui a água, cara Eu não gosto de ver não, hein? É aqui mesmo, né? É Pode tirar a mão Nossa Não, deixa eu ver não Pode tomar a água, coisa, deixa eu falar Nossa Nossa Nossa, gente, obrigado, hein? Nossa, gente do céu Coração foi a mil agora, hein? Meu Deus Patria é peça, hein? Nossa Olha aí, gente Perdeu até o guidão Esse pessoal mais vale a pena, tem que tomar, né? Nossa Alô, pessoal Pô É doido, hein? Essa doeu mais que a outra Essa doeu mais que a outra, hein? Nossa, gente Essa doeu, hein? Essa doeu mais que a outra, hein? Amém.